Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês aí a data prevista possivelmente lembrando a vocês A data prevista de quando estará disponível o filme de Kimetsu no Yaiba aí na plataforma e stream É isso mesmo, para vocês entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo Deixa aí seu likezão galera e sua inscrição se você não é inscrito aí no canal do Bucky nessa tropa nerd E você que é inscrito e não está com o sininho ativo ativa aí galera o sininho E você que está se inscrevendo agora ativa também o sininho para os próximos vídeos e o YouTube está notificando a todos vocês Beleza? E o primeiro link da descrição é o grupo aí do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Eu recomendo todos vocês entrarem nesse grupo porque antes de eu postar o vídeo Eu estou postando lá no grupo as novidades Não só de Kimetsu no Yaiba mas vários animes E o grupo do WhatsApp galera ele está chegando aí com quase 200 pessoas aí no grupo É isso mesmo, então já entra lá e garanta sua vaga Porque eu não sei quantas pessoas em um grupo do WhatsApp aí ele pode estar deixando entrar Beleza? Então entra lá e interage com o pessoal Eu mesmo estou lá também interagindo com todos vocês Beleza? E galera eu agradeço muito a todos vocês Eu já vou bater aí 5 mil inscritos Lembrando a todos quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube Está começando assim como eu e dependente do seu conteúdo e de inscritos Eu já fiz algumas divulgações aí surpresas de pessoas que estão aí no grupo do Discord E no grupo do WhatsApp Eu fiz duas divulgações recentes e você pode ser também uma dessas pessoas E obviamente se você aí estiver no canal até bater 10 mil inscritos Eu vou estar divulgando a todos vocês Beleza? Falaram tudo isso? Bora começar Galera aí na Netflix temos a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba Tanto dublado como legendado e também em HD está muito perfeito Mas o que eu quero falar para todos vocês Vocês que assistiram estão de parabéns Se possível assista de novo E você que não assistiu a primeira temporada lá Assista mesmo você já ter visto aí em outra plataforma Aí você se pergunta Por que Bucky? Eu tenho que assistir lá na Netflix Por causa estamos aí no top 6 Na verdade no top 10 Mas estamos em sexto colocado Kimetsu no Yaiba está em sexto colocado aí no top 10 Isso é muito bom Por que? No caso a Netflix Vendo aí que as pessoas gostam de Kimetsu no Yaiba Gostam desses animes aí No caso eles podem estar trazendo o filme para o Brasil Digamos assim Sem a gente esperar Então isso é muito importante Eu recomendo a todos vocês Dar essa moral Mas fala Poxa Bucky eu já vi lá no aplicativo tal Em tal site Mas é muito importante Porque isso ajuda E muito pessoal Principalmente na parte da dublagem dos animes E a informação que eu trago galera Eu vou fazer um vídeo Explicando sobre isso É que Kimetsu no Yaiba O filme lá no Japão Vai lançar em Blu-ray E também em DVD É isso mesmo A data aí Que está cravada É dia 16 de junho De 2021 É isso mesmo Kimetsu no Yaiba O filme em Blu-ray E DVD 16 de junho No Japão Vocês falam Bucky Beleza Mas e aí nas plataformas De streaming No caso aí Possivelmente Tendo essa data aí Cravada 16 de junho Obviamente eles dão uma data aí De dois meses Posterior Ao lançamento do DVD E Blu-ray Que seria aí No caso Agosto 16 de agosto De 2021 Vocês falam Poxa Bucky No caso Eu tenho que esperar Bastante por isso Galera Como eu vim a trazer Em vídeos anteriores No caso aí A Cinemark Que é um cinema Que tem perto Aqui na minha cidade Na verdade Do lado da minha cidade Então Eles divulgaram Recentemente Que vai trazer Novidades Em relação ao filme De Kimetsu no Yaiba Então assim galera Estamos perto No caso aí Seria praticamente Quatro meses E vocês Se não sabem O filme De Kimetsu no Yaiba Não é a segunda temporada É o final Da primeira temporada Tem a primeira temporada E disponível Na Netflix O filme Ele seria aí No caso O fim Da primeira temporada E no caso A segunda temporada Seria aí Com o Zui Teng Que seria aí O arco de número 8 O arco Do distrito Do entretenimento Beleza Eu acho que muita gente Não sabe sobre isso Pensa que o filme É a segunda temporada E o que vai lançar É a terceira Não O filme É o fim Da primeira temporada Então é basicamente Isso galera Como eu também Disse Eu vou estar fazendo Um vídeo Explicando aí Sobre esse DVD E Blu-ray Que seria Na data De 16 de junho Mas o que temos Até o momento É isso Digamos o mais tardar Que temos que esperar Para ver o filme Dublado Legendado Em HD Tudo certinho aí Será aí A gosto Então Eu peço a todos vocês Esperarem Essa data E como tinha rumores Em relação A segunda temporada Que viria Depois Do filme Possivelmente As datas Bateriam Em tese Por causa Em agosto Lançaria o filme Tudo certinho Aqui pra gente Em outubro Viria Aí A segunda Temporada Beleza galera O vídeo de hoje Foi esse Essas foram As informações Espero que todos Vocês aí Tenham gostado E comenta aqui galera O que vocês acharam Da primeira temporada O que vocês esperam aí Do filme Você que não assistiu E se você assistiu O que você espera aí Da segunda temporada Será aí O arco de número 8 O distrito Do entretenimento Beleza E eu novamente Agradeço a todos vocês Que ficou até o final do vídeo Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo